E esse daqui é um elo clássico pessoal, elo grumê 2mm de espessura por 60mm de comprimento, uma corrente simplesmente muito bonita, também conhecida como escamada, ela é muito sensacional e o fechinho dela vai ser o fecho boia, uma corrente muito bonita que destaca bastante. E esse daqui é um elo clássico.